Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A gente começa a edição de hoje com uma notícia que assustou os moradores da zona rural de Manaus. Quatro jovens foram executados na madrugada desta terça-feira com 15 tiros em um ramal na M010. Os moradores do ramal Nova Jerusalém, no quilômetro 45 da rodovia M010, ainda estavam em choque. Um adolescente de 13 anos encontrou os quatro jovens mortos dentro da casa. Eu chamei, só que ninguém respondeu. Eu encontrei eles mortos, saindo sangue daqui do peito deles. As vítimas são os irmãos Wilkinson Guimarães, de 22 anos, e Wiliane Guimarães, de 19. O namorado de Wiliane, Emerson Torres, e a adolescente Risa Pereira, de 16 anos. De acordo com os moradores aqui do ramal, os criminosos chegaram em um carro preto e uma motocicleta. Eles abriram esta porta e executaram os quatro jovens com pelo menos 15 tiros de pistola enquanto eles dormiam. Cinco em um, quatro em dois e os últimos dois disparos em uma menina. Dois casais, um casal de irmãos, outros dois também conheciam as vítimas. Então, a gente está querendo compreender. Já num passo investigatório, a nossa preocupação inicial é apenas compreender como é que se deu a mecânica. Tentar encontrar os últimos passos dessas vítimas, quem são elas e tal, para tentar encontrar uma motivação e só depois o autor. Wiliane e a adolescente dormiam em uma cama de casal. Wilkinson estava sozinho na cama de solteiro e Emerson foi encontrado no chão. Os irmãos Wilkinson e Wiliane moravam na casa. Wilkinson e Wiliane, até hoje eu não sei que eles não têm recha com ninguém, que eles eram muito queridos aqui. A polícia ainda não tem autoria e motivação para a chacina. Dos quatro mortos, apenas Emerson tinha passagem por tráfico de drogas. Inicialmente não temos informação de que o Emerson tinha envolvimento com tráfico, mas isso não está sendo checado pelas equipes que já estão em campo, correndo. O pai de Emerson confirmou que o filho morava há pouco tempo no ramal. Ele estava trabalhando em Manaus, depois que ficou desempregado, ele começou a vir para casa dela. A polícia civil ainda levou quatro moradores do ramal para prestar depoimento sobre o caso na Delegacia de Homicídios e Sequestros. Liberados os corpos das três crianças que morreram em um acidente na M-010. Dos feridos, duas crianças ainda estão internadas em um hospital na Zona Leste de Manaus. Wilkinson perdeu uma filha e uma neta no acidente. O cara era muito imprudente, a gente já tinha reclamado para ele, a comunidade toda praticamente, e o cara não obedecia e na imprudência dele matou três crianças. Railene dos Santos, filha do agricultor, tinha 10 anos. A neta dele era Laura Beatriz, de 4 anos. Além delas, outra criança também morreu. Foi Riquelme Alves, de 6 anos. O acidente aconteceu na tarde de ontem, no ramal das Pedreiras, comunidade 6 de janeiro, que fica no quilômetro 134, aqui da M-010. As vítimas estavam em uma picape, que foi atingida em cheio pelo ônibus escolar. Esse vídeo foi gravado minutos depois da batida, por um morador da comunidade. As crianças estão estiradas pelo chão. Os gritos são de desespero. Esse ônibus desceu com muita velocidade. É o trajeto da escola. Então ele desceu com muita velocidade para lá, porque tinha que subir de novo. Então, por isso acertou o carro que estava fazendo curva. O motorista do ônibus, conhecido como Seu Moço, é apontado como o responsável pelo acidente. Ele está foragido. A polícia ainda não disse quantas pessoas estavam na picape, mas eram pelo menos 11. Entre elas, sete crianças. A maioria estava na carroceria. Três vítimas estavam internadas aqui no João Lúcio, mas já foram liberadas. Outras duas crianças continuam hospitalizadas no pronto-socorro Joãozinho. O estado delas é estável. Railene e Beatriz vão ser enterradas em Rio Preto da Eva. Já Riquelme foi enterrado aqui na capital. O caso é investigado pela delegacia de Itacoatiara. Terrível, né? E mais um túnel foi encontrado no Compagnes. Seria usado para uma possível fuga. Foi logo cedo. Na primeira revista, na cela 5 do pavilhão 1, os agentes penitenciários encontraram embaixo de uma das camas um túnel de 2 metros e 70 centímetros. Na cela, estavam 18 presos. A Secretaria de Administração Penitenciária ainda apura quem são os ligados às facções criminosas. A gente decidiu fazer uma revista no Compagnes esta semana e recebemos informações através do escandade de inteligência que poderia ter uma possível escavação de um túnel nesse pavilhão, nessa ala. Nos últimos dias, uma série de ameaças tem sido feita. Presos do regime fechado querem a transferência de líderes que estão em presídios federais fora de Manaus. Esse foi o sétimo túnel encontrado dentro do Compagnes e ele daria acesso à lateral do presídio, que fica bem perto dessa área de mata. Todas as unidades prisionais são monitoradas, mas apesar disso, a segurança no entorno dos presídios não foi reforçada. No próximo bloco, os preparativos para o debate de logo mais, aqui na TV em Tempo com os candidatos a prefeito de Manaus. Vamos ver já já.